E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui é o The Sims 2 no apartamento da Rebeca. Bom galera, é o seguinte, vocês no vídeo passado, vocês não tinham conhecido ainda a colega de quarto, é Celina Salles. Pois bem, mas infelizmente a Celina Salles vai ter que deixar o apartamento. É, sinto muito, mas vai ter que deixar. Tá dando muito bug gente, ó, eu não posso, ó, tá dando muito bug. Eu não posso nem passar o mouse em cima da Celina, ó só. Não sei o que que é. Ó, quer ver? Ó, bug. Tem que dar reset toda hora, eu não posso fazer nada que dá esse object error. E eu não entendo o porquê, o que que tá acontecendo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou expulsar a menina daqui, infelizmente. Isso fará seu colega de quarto mudar-se do apartamento, tem certeza? Sim. Infelizmente galera, não tem como ficar nesse bug aí, né? Vamos observar ela indo embora. Tadinha. E ela foi embora. É galera, infelizmente eu tive que fazer isso, gente. Nossa, que gente barulhenta. Porque tava dando esse bug direto, olha, com o gatinho não dá bug, olha, não dá object error. Tá vendo, ó, eu posso clicar nele e fazer as ações normal. Mas o que a menina tava dando, não sei porquê. Bom, mas enfim. Vamos fazer algumas coisas, algumas mudanças aqui. Porque vocês comentaram no vídeo passado, quero agradecer os comentários do vídeo passado. Muito obrigada mesmo pela interação com vocês e tal. Vamos tirar uma das camas. Já que eu não posso ter duas pessoas, né? Dois colegas de quarto. E também me deram a sugestão dela fazer amizade com aquela bruxinha. E trazê-la pra morar aqui. Convidar ela pra morar aqui. É uma boa, é uma boa ideia. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vender essas duas camas aqui e vou colocar uma cama de casal. Porque é mais confortável até pro hóspede, né? E fica melhor também na disposição da casa. Só esperar aqui carregar. Porque é muito conteúdo personalizado, galera. E demora pra caramba. Olha só como demora. É dose. Bom, vamos colocar uma caminha de casal. É o problema que eu tô sem dinheiro. Se eu gastar muito dinheiro, aí eu tô ferrada. Eu vou colocar essa aqui. Deixa eu ver que couro que vai ter. Tem essa daqui. E aqui é o padrão da colcha. Vamos colocar... Deixa eu ver. Eu gosto desse aqui. Um floridinho. Deixa eu ver se tem um outro. Olha, esse aqui é bonito. Eu gosto. Vamos lá. Pronto. Não é bem essa a cama que eu tinha em mente. Mas é o que o dinheiro pôde pagá-la. Agora ela ficou com 213 simoleons. É muito pouco. E hoje ela tá de folga. Não vai trabalhar. Então não tem grana. Não tem dinheirinho hoje. Muito bem. Já que ela tá de folga. Então nós vamos passear. Ah, outra coisa, galera. Por causa desses bugs aí que deu. Esses Object Error, esse cambau. Deu um crash aqui no carro. Eu nunca mais vi o carro. O carro sumiu. E eu não consegui reaver o carro. Então ela vai ter que pegar um outro carro. Aqui pra ela. Tá? Então... Eu acho que eu vou pegar esse branco. E mudar o proprietário. Rebeca. Ok. E agora nós vamos... Fazer o seguinte. É uma pena. Aquele carro preto era tão legal. Muito legal. Mas sumiu. Deu um erro desses aí de Object Error. Sumiu mesmo. Nossa. Mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui nas... Pessoas que ela conheceu no episódio passado. Teve um cara que ela conheceu. Que eu queria ver se a gente fazia uma amizade legal com ele. É esse aqui. O Mariano Ribeiro. Mas aí... Uma amiguinha do canal. Acho que foi a Cupcake, se eu não me engano. Ela me alertou que o Mariano. Ele é casado. Ele é casado. É uma família Ribeiro que tem no The Sims 2. E aí eu falei. Caramba. Que pena, né? Que pena. Ela tem uma química média com ele, né? Tem esse outro cara aqui. O Rony Jardim também. Que ela tem uma química média. É tenso. Eu vou chamar a bruxinha Linda Pinheiro para vir visitar. Tá? Vou ligar para ela. Vamos ligar. Para a gente fazer mais amizade e ver se a gente consegue convidá-la para morar aqui. E ver se não vai dar aquele Object Error também, né? Não sei. Então, bora ligar aqui para um sim. Aqui. Dá uma aproximadinha básica aqui. Rapidão. Beleza. Vamos convidar a Linda. Convidar. Espero que ela possa vir. É sempre um prazer. Estarei aí em um instante. Oba. Muito bem. Ela vem. Então, vamos aguardar agora ela chegar. Vamos fazer aqui... O que elas são? Onze. Vamos preparar o almoço. Vamos preparar o almoço. Servir o almoço. Ela só sabe fazer isso. Sanduíche de carne. Pô, tem negócio aqui que ela não fez. Mas ela está tudo estragada. Não, jogar videogame agora não. Primeiro faz o almoço para servir para a sua amiga. Vai, minha filha. Para de jogar. Nossa. Vai que ela travou, ó. Meu The Sims 2 está muito bugado, gente. Infelizmente, eu não sei. Ó, acho que ela ficou bugada. Ela está jogando ainda, mas está paradona. Às vezes eu tenho que dar um reset no sim. Está muito ruim isso. Force Error, reset. Está vendo? Vamos lá. Vamos servir o almoço. Sanduíche de carne. Ok. Está muito bugado esse jogo. Meu Deus. The Sims 3, que era tão bugado, não está tanto agora. Inclusive, ele teve uma atualização recente. Estou dando uma reunião este fim de semana. Por que não passa lá e se diverte com os vizinhos? Pode conhecer gente interessante. Opa, onde vai ser? Quem é essa aqui? Renata Londrino. Pode ser uma boa, mas onde vai ser? Será que é lá embaixo? De repente, até lá embaixo, né? A reunião com os vizinhos. Ah, ela já está aqui. Vamos chamar. Vamos chamar. Quem é? Espero que não seja a entrega de pizza. Quem pediu pizza? Eu, hein? Eu que não fui. Não pedi pizza. Não, não foi para mim. Para de comer. Chama a moça para subir. Pensei que ela ia subir. Olha lá. Vai subir. Chamar para comer. Convidados. Sobe logo, mulher. Nossa, além de estar lagando para caramba, está esse bug que eu não sei o que é. Não sei como resolver. Infelizmente, tive que mandar a menina embora. Que pena. Fiquei com peninha dela. Mó dó. Mas vamos ver se dá e dá para a gente trazer a bruxinha para morar com a gente. Vamos ver. Olá, tudo bem? Não, mas esse negócio aqui no banheiro não está legal, cara. Vou ter que arrumar um balcão para pôr ali. Para ela colocar as coisas. Olha que porca. Ela quer... Ela quer... Ela tem aspiração por conhecimento. Nossa, que porca, gente. Nossa senhora. Deixa eu ver o que temos aqui, hein? Tem propor, propor, adotar. Não. Olha, já tem como ensinar-me o caminho da luz. Se eu clicar naquilo, ela vai querer transformar ela em bruxinha. Mas primeiro eu quero trazê-la para morar aqui, gente. Acho que eu tenho que conversar muito mais ainda. Compartilhar interesse. Conversar, passar um tempo. Conversar... Nossa, brincar muito... Muito amiga. Deixa eu ver aqui mais. Propor... Não. Perguntar... Não. Abraçar amigável. Ai, tem que fazer muita amizade com ela. Entreter, piada. Gente, borbulhinho para mim. Nossa senhora. Mas... Propor. Não. Não acredito que ela desceu para desligar o rádio. Ficou um tempão conversando, gente. Muito tempo. Agora ela desceu para desligar o rádio. Se fosse no The Sims 4, ela desligava lá de cima. Ela vai tomar um banho, pelo jeito. Já é bem tarde, devo ir. Não vá. Fique. Ah, deixa eu pausar aqui. Peraí. Não, pera. Tem que... Ensine-me o caminho da luz. Não tem mais nenhuma interação. É, gente. Não deu muito certo. Bom, elas conversaram bastante e já está liberada a opção dela ensinar o caminho da luz. Agora eu não sei se eu transformo a Rebeca em bruxa ou não. Se é um pouquinho mais de conversa que elas vão tendo, né? Quem sabe elas ficam bastante amigas para que libere uma opção dela convidar ela para morar aqui no apartamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não aparece. Não aparece a linda aqui. Não sei porquê. Parece a Celina, a Renata. Ah, está aqui a linda. Olha, ela está 100% de amizade. Eu acho que vai precisar de uma amizade verdadeira ou especial, né? Eu acho que vai precisar de amizade especial para ela convidar ela para morar aqui, eu acho. Sei lá. Mas já é 1h31 da manhã. Tem uma pizza aqui. Vai comer, cara. Deixaram uma pizza. Alguém chamou a pizza. Olha que legal. Ih, está estragada. Ferrou. Não come não. Não come não. Está estragada. Você está com fome, né? Eu sei que você está com fome. Nossa, deixaram tudo fedido aqui. Tudo sujo. Vai. Não come. Está estragada não. Lá em cima. No seu apartamento. Tem comida aqui. Está estragada também. Caraca. Comer um lanche. Vamos comer fritas. Não come, eu falei. Caraca. Ela é muito teimosa. Está louco. Bom. Não deu hoje o objetivo que a gente queria. Eu vou fazer ela comer. Tomar banho. Não. Ir no banheiro. Tomar banho ela já tomou. Diversão. Ela se diverte depois. Depois que ela comer aí. Aí ela vai dormir. E pronto. Ela vai ficar se sentindo melhor. E o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio a gente tenta novamente convidar a bruxinha para cá. E digam aí nos comentários o que vocês acham de a gente transformar a Rebeca em bruxa também. Não sei. Bike, né? O que esse cara quer, meu Deus? Está tocando a campainha. Ué, que estranho. Ele veio tocar a campainha e foi embora. É isso, galera. Então deixa pra lá. Um super vídeo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto